Tudo bem com vocês? Eu vou soltar agora os filhotes no viveiro Eram quatro filhotes, só que um amigo veio aqui Viu a cor dos filhotes e acabou levando, comprando Aí sobrou só esse aqui, esse verdinho, ó Misturado com amarelo E esse aqui em cima, que é uma fêmea E esse aqui de baixo é um macho Eu deixei ele com os pais O pai estava alimentando os dois Os quatro, né, antes de eu vender os outros dois E esse aqui de baixo é um macho 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.